E o Mingau, você conhece ele aonde? Você tá sempre junto com ele, né? A gente marcou lá no domingo. Ó, o Mingau, eu conheço ele já vai fazer já uns 4 anos. Ah, faz tempo já, né? Já vai fazer uns 4 anos que eu conheço o Mingau, porque ele que foi ali o começo de tudo ali, ele gravou já até uns vídeos meus. No começo ali me deu uma moral, gratidão, ele e o Buzina ali. Eles são muito gente boa, né? Sim, os meninos ali tudo ali só tem a agradecer que o começo de tudo ali mesmo, a inspiração mesmo foi eles ali na internet. Na internet, porque antes da internet, eu vivi uma vida louca. Aí meu pai foi e faleceu. Nessa que meu pai faleceu, eu fui partir pra internet. Falei, não, fui pra internet. Depois eles te deram uma moral, assim. Me deram uma moral. Tinha uma loja de roupa também, que eu trabalhava com loja de roupa. Aí o Mingau me deu uma moral, o Buzina, os pessoal tudo me deu uma moral. E nós estamos até hoje. Você falou que o Buzina te ajudou pra caramba também, né? Me ajudou muito, você falou que ele era na minha loja lá, me dava uma moral. Ele que eu falava até pros meninos também, que tipo, ele que falava pra mim, você tem que achar a sua marca na internet. Você tem que achar alguma coisa que vai fazer você dar a sua continuidade na internet. Aí eu sempre falava pros moleques, mano, tem que acertar uma marca na internet, fazer alguma coisa. Eu fui na ordem, né, Aris? Nós dois, eu tava lá na rua, aí o Alisson falou assim pra mim. Aí eu vim com a moto, aí eu dei piquei umas duas aceleradas, aí o Alisson falou, nossa, moleque, pá, poeta, ficou chave, parece um latidão. E pá. Foi mesmo, fale pra ele mesmo. Aí eu fui e falei, mas como é? Aí ele falou, um latidão e tal, parece o Hot Valley. Aí eu fui e falei, oxe, como assim? Aí ele falou, parece, moleque, pode pá. Aí nós ficou piquei brisando no som, piquei no som do que eu fazia com a moto, do Hot Valley. Eu falei, vamos mandar uns vídeos assim. Foi mesmo, ele começou a fazer os vídeos, começou a fazer os vídeos, aí ele viu, começou a postar e viralizou. O pessoal gostou. O pessoal gosta muito, né, esse conteúdo de rota, né? Sim, sim, muito. Viralizou. O grau hoje em dia... Famoso Hot Valley, né, pai? Famoso Hot Valley. O grau hoje em dia é tipo... Modernizou muito, porque nós antiga mesmo... Quando nós era das antigas mesmo que nós vem dando grau, não era assim, né? Antigamente, grau, tipo, não tinha muito valor. Hoje em dia o grau... Agora tá super em alta, tá raipado, né? Hoje em dia o grau tá raipado, tá ligado? Tchau, 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 tchau.